Mas morreu? Morri não, morri não. Mas um tiro eu morro, um tiro de raspão eu morro. Não, velho. Eu levei de acessar o colete, velho. Levei dois. Levei dois, levei dois. Levei três, levei três. Levei três. Peraí, eu vou voltar, peraí que eu vou voltar. Levei três, levei três, cara. Levei três.